Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan trazendo mais um vídeo. E galera, olha que legal, novidade bem interessante para quem tem um Galaxy A32 5G. Deixa o likezão para poder fortalecer o meu trabalho. Quero mandar um abraço para o Kaique Leal. Tamo junto, mano, e o Kaique por ter mandado a informação para a gente no nosso Telegram. Pessoal, nossas redes sociais, cara, tá tudo aí, cara. Então é muito importante vocês conferirem aí, beleza? Beleza? Confere aí que tá bem legal para vocês aí conferirem o nosso trabalho, beleza? Beleza, pessoal, vamos lá. Tá aqui, mano, a novidade. E você pode ver que chegou o Android 13, o AniOS 5.0 Upgrade para o A32 5G, galera. E aqui você pode ver aqui, ó, Brasil ZTO. O mais interessante é que chegou para todos os vínculos. Vínculo lá da Claro, ZTO, vinculo lá da Vivo e vinculo lá da Team, como você pode estar observando, tá? Então você pode ver aí, galera. Se você tem um A32 5G, pode verificar agora que já está disponível para vocês baixarem a atualização. Quando sair o Change Log, eu vou postar para vocês no Droid Alien, bonitinho, para mostrar para vocês qual o pet de segurança que veio, qual o tamanho que veio, né? E aí a gente vai mostrar também o que vocês devem fazer. É a dica que a gente sempre traz para vocês, beleza? E aqui você pode ver para confirmar, A32 6B, tá? O B, né, ele mostra ali que é a versão 5G do smartphone, né, galera? Então é assim que você consegue identificar se o telefone é 5G ou não, beleza? Então, galera, é muito importante deixar aqui embaixo. Se você tiver o Change Log, a descrição aí tem nosso Instagram, Telegram. Você pode me mandar que aí você pode estar ganhando um salve no próximo vídeo, beleza? Valeu, Kaique, por ter mandado a informação para a gente. Tá aí, A32 5G, mais um dispositivo sendo atualizado para o Android 3 e o Android 5.0 Upgrade. Muito obrigado, eu ficando por aqui. Nós se encontram no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!